A gente vai começar então cortando as florzinhas, as folhinhas e essas coisas assim. A gente vai tirá-las dos talos que elas vêm e a gente vai fazer assim ó, com a tesoura você vem e corta bem pertinho da flor, mas com cuidado para não desmontar ela, tem que ficar bem curtinho mesmo para não atrapalhar na hora de colar e a gente vai fazer isso com todas as florzinhas. Música Agora que a gente já cortou todas as florzinhas, essas folhinhas e esses matinhos aqui, a gente vai começar a medir para ver como é que vai ficar aqui na moldura do espelho. Então a gente tem que ir botando aqui para a gente ter uma noção de quantas florzinhas a gente vai precisar e aí é legal a gente ir intercalando para não ficar as florzinhas parecidas muito próximas e tal e essas folhas a gente vai usar para dar acabamento depois para preencher alguns espaços, algumas coisinhas assim. Então vamos medir tudo e aí eu mostro para vocês como é que fica. Então agora eu coloquei aqui na moldura toda do espelho, só que eu coloquei só para medir para ver se eu tinha quantidade suficiente de flores, por isso que ela ainda está assim bagunçadinha e agora eu vou colar, mas pelo menos eu já sei que eu tenho a quantidade certinha de flores. Música 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 Então agora eu já acabei de colocar as flores no espelho todo, ficou assim e para dar um acabamento eu coloquei nas laterais essas rosas que são bem maiores do que as outras florzinhas, então aqui eu coloquei uma branca e aqui na oposta eu coloquei outra branquinha, aqui eu coloquei uma salmão e aqui outra da mesma cor. E isso aqui foi o que sobrou, sobrou pouca coisa, não sobrou muito não e essas folhinhas que eu falei que eu ia colocar para dar acabamento eu não vou colocar não porque eu acho que já ficou legal assim, senão vai ficar muita informação, então eu nem vou colocar essas coisinhas e ficou assim o espelho. Eu botei as flores bem juntinhas, olha, para não ficar muito espaço vazio e coloquei elas meio que caindo para cima do espelho para elas refletirem no espelho e dar um acabamento legal também. Então, ó. Então, gente, esse foi o resultado final, não deu tanto trabalho quanto eu achei que daria, as florzinhas se colam super rápido porque a cola quente seca rápido e ficou com um ar bem retrô, bem romântico do jeito que eu gosto, não sei se vocês gostam mas é assim que eu gosto e se alguém quiser fazer em casa e mandar as fotos eu vou adorar ver como ficou o de vocês. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos ou algum comentário deixar aqui embaixo nos comentários e vou deixar também um link aqui embaixo do blog onde vai ter todas as informações, tudo o que eu não falei aqui no vídeo vai estar mais explicadinho lá no blog. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, um beijão e tchau!